Consigo fazer o trabalho de foco com ela, com os outros cachorros, graças a Deus. Nunca mais me deu problema. Tá. Qual foi o... Vamos lá. Agora eu vou perguntar. Qual foi a chave que virou, que você conseguiu fazer, que falou Puta, isso aqui foi o que mudou meu jogo. Eu trabalhei muito o foco no olho. E hand target. Muito face target, que é o foco no olho. O cachorro olhar o olho no olho. Mas aí, tipo, eu fiz com tudo. Tipo, saindo de casa, abrindo porta, pra ela comer, pra ela entrar na caixa dela, pra tudo. Ótimo. Aí tô tranquila em relação a isso. Tipo, ainda não gosto de outros cachorros, mas paciência é dela. Não vou mudar isso, contanto que ela não reaja. Tô feliz. Isso é muito bom. Ela não precisa. A gente tem que entender que é a particularidade do cachorro, né? Que não tá certo nada de errado com isso.